Então, em relação ao nome, né, Baiana System, originalmente vem essa ideia que é a guitarra baiana, né, com o Sound System, que foi como começa o projeto, né, assim, eu vinha fazendo um trabalho com guitarra baiana há algum tempo, né, que é um instrumento original de lá, que deu origem ao trio elétrico, enfim, que tem toda uma linguagem, um repertório, uma estética bem tradicional ligada ao carnaval de rua, e o Sound System, que é o Sound System jamaicano, com toda aquela estética de ter as bases, de ter pessoas cantando em cima, os MCs rimando e tudo. Então, a gente começou a perceber que o trio elétrico era um Sound System, mas é perambulante, anda pelas ruas, no trio elétrico se tocava música instrumental inicialmente, depois veio o canto, e a gente também faz relacionamentos com os ritmos também, seja o Ska, que tem a ver com o frevo, ou seja o Haga, que tem a ver com o Repente. Tem coisa de pagode ali, tem uma coisa de rocha, tem uma coisa de frevo, essa coisa do corpo e da dança é uma primeira comunicação, vamos dizer, do baiano, pra a partir disso a gente começar a poder falar as outras coisas, sabe? O disco Duas Cidades, por exemplo, ele é um resultado dos shows do que a gente vinha fazendo no primeiro disco, então é um processo um pouco inverso do que normalmente acontece, de você gravar um disco, ensaiar o disco e ir pra estrada pra fazer. Então a gente tinha, assim, vamos dizer, as bases e os temas do primeiro disco, e a gente começava a tocar, então eu fazia outras guitarras dentro daquilo, o Russo começava a rimar, e tinha muito do que a gente tinha do ao vivo, do público. E aí, enfim, eu acho que foi uma série de coisas, tanto do nosso som e da nossa relação com o Salvador, como também do momento que a gente vinha vivendo, como sociedade, politicamente, como um todo. Então a gente viu que essa coisa das duas cidades estava muito forte, né? Ele fala em que cidade você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, e isso lá em Salvador tem essa coisa de cidade alta, cidade baixa, meio como pontos bem distintos da cidade, né? Incluídos, excluídos, mundialmente também a gente percebeu, né? Então todas as grandes cidades têm essas duas cidades, assim. Dividi, 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 Salvador, diz em que cidade que você se encaixa? Cidade alta, cidade baixa, diz em que cidade que você... Com essa escola do samba reggae, da música de protesto, é natural da pessoa me ver cantando, gritando, né? Eu grito bastante, eu falo, é uma necessidade muito grande de se comunicar. E de repente a gente começou a entender isso dentro desse momento atual do Brasil, do mundo, pra falar que a gente anteriormente queria muito isso como uma posição de guerra, de revolução pelas ruas. E depois a gente começou a perceber que existe o protesto do sorriso, e que esse protesto do sorriso é como você traçar um caminho pra ter um elo de amor, pra conversar com alguém que tem uma ideia fascista, ou com alguém, porque eu não vou chegar no coração dele se eu for fechar a mão, ou socar, ou derrubar, ou, sabe, criar um atrito. Geralmente isso faz dividir e separar cada vez mais. A gente acredita muito nisso hoje, de transformar aquilo através da mão dada, e não do empurrão. E o Invisível, o single que a gente tá colocando, eu acho que é fruto disso. Invisível é uma provocação. Você fala, ah, você viu o clipe do Baiano Invisível? Viu a música? Eu fico, não, não é um clipe, é um assunto. Se meu dia foi no trânsito, eu tenho mil formas de dizer o que é invisível. E se eu fecho os olhos pra tentar entender, aí começa a bater todas as minhas frustrações de ser invisível ou de não enxergar o invisível. Então a gente teve um cuidado no Invisível de não dar cor, de não dar cara, de não dar nenhum estereótipo, aonde as pessoas que estão criando mesmo isso através da vida delas. A máscara é o primeiro elo que tira da gente a propriedade. Faz a gente ter uma humildade em entender que a música, ela está ali. Ela não é. A gente é ferramenta da música. Instrumento de música somos nós. Ela tá aqui do lado na hora de compor. Ou ela vai chegar no para-raio da minha cabeça, ou ela vai olhar e vai me ver com um ego tão grande e tão escritor e tão compositor que ela vai fugir. E eu vou ficar aqui sendo criativo. Mas o sentimento e a intuição é algo que a gente busca dentro desse caminho. Cavalo do gol! Cavalo do gol! Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto